A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 So we've done a couple of Irish reels and sung away Irish songs now. Música 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 E, sure enough, right on there, there was some flute player who bought an entire plan to Prince Rio. E, to my amazement, I said, well, that's the same tune that Pappy Taylor. So, it was just funny how I all get relieved. Do you want to talk a little bit about Mississippi Palisades? This is a tune that I created called Mississippi Palisades, which is named after a part of that name over on the Mississippi River, south of Galena. You get a chance to go there sometimes. Beautiful, beautiful place. Good morning. We'll see you next week. Amém. 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 Isso é algo de muito bem, 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 antigo, que é chamado The Rigel-Tigel-Gypsy. Eu senti-o uma noite na Irish Castle, em 1994, em Milwauque, e terminou a set e me deu, e a lady approached me e disse que ela disse que ela tinha just escrito a Ph.D. em uma música, porque ela pode ser encontrada em toda a Europa, e ela tinha ido e viajado onde a música originaria de. O que ela disse que era de Nord-India, eu acho, era a trace da história, porque a Romani-Gypsis, na verdade, não subindo a sua língua, eles vieram de Nord-India, e eles chamam de nomes, e eles vieram a lot de música, e eles saibam de Nord-India, e eles rodam a lota de música, e eles deram a lota de música, eles passam a lota de música, e um, e um, um, a lota de música, 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 está aberta, e um, a história de uma liga, o nome de um, o MSG, o que é um, o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 E o nome Smith, traduzido na galinha, é McGowan. Então eu cristo esse sábado, McGowan's Tower. E quando você dá um nome como um nome, como um músico, é uma ótima música, é uma ótima música, uma ótima música. E eu disse, eu tenho que escrever que McGowan's Tower. Me faz um pouco, mas eu fiz escrever. E eu vou tocar para você agora. This is Bert for Church in God, this is McGowan's Tower. E eu vou tocar para você agora. 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 Eu vou tocar para você agora. Não, não, não. Mas vamos ver em seconda. Esse é um bom tune, que a gente comprou um um grande jovem de Chicago. Isso foi um de a formação de Irish Dance Music record. A lot dos coisas, e eu forget o que as performers eram em 78. Oh, é o Bellahávila Trio em Dublin. Eles gravaram, em 1938, em um hotel room em Dublin e gravaram Terrible Signs, em 78 anos. Eles gravaram sobre 300 mais. Eles eram uma grande banda. Fiddle, acordeon e pipa. Eles eram realmente espirituais e maravilhosa. Isso é uma das tunes que eles fizeram. O Hutt e o Bog. Que eu já gravou antes. Um CD ou um cassete. Como um fiddel e banjo duet. Eu gostaria de saber que há alguns de vocês. Recordings out at the back there for anyone who is interested. Amém. 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 So we'll finish this up here with one seasonally. This is a great old tune recorded by the Finegan Brothers and Chicago. No they are of New York. I'm in New York 19, somewhere. The tune was called Chase the Banshee. I said it's a name I gave it to him. Well to give the back story on this, No 78, eles fizeram um skit, eu não sei se você já ouviu ouvido de muitos recordings de 20s, no 78, a lot do tradicional music, de todas as tradições, foi gravado. Mas uma coisa que as pessoas fizeram, eles fizeram um skit no record. Então, isso foi um record chamado The Flanagan Brothers Chased the Banshee. E eles vão fazer o que eles fizeram um banshee em casa. Eles vão fazer tudo o que eles fizeram. Eles fizeram um instrumento com muita arco, tipo a abdomina, e a corneum. Então, eles acham um pouco. E depois eles fizeram essa música. Eu não sei o que isso realmente, mas o final de novo, a coisa que o que eles fizeram, é a que o que eles fizeram, é ah, é a última música que seja o banshee. Isso foi uma música. Sim, 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 sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL